Nesta terça maior, sempre aqui na Prime TV, que é melhor pra você, hein? São sete anos no ar, hein? O nosso abraço para a grande Florianópolis, São José, Biguassu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz E vamos lá pro Valde do Itajaí, através do canal 28, Balneário Camboriú, Camboriú, toda aquela região Barra Velha, na nossa Manchester, Catarinense, hein? Joinville, São Francisco do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul Todo aquele pessoal lá assistindo o programa Valde Pereira São sete anos no ar, hein? Lembrando que a reprise é amanhã às 14h30, sábado às 16h e um domingo, domingo às 20h, hein? Mandando um abraço aqui para a Super Madalena, aqui do Cobrasol Que ligou agora há pouco, que está assistindo o programa ao vivo e a cores aí do Cobrasol Muito obrigado a nossa Super Madalena, o Seu Santos, lá de Flor de Lá Também assistindo o programa Valde Pereira, nessa terça maior Sempre aqui das 21h às 22h, programa ao vivo, hein? Tá bom? Vai destinar o nosso programa de hoje, ó Tem uma atua sensacional aqui, hein? É? O Super Rodrigo Barreto Cantor aí de primeira linha E os Garganta de Ouro de Santa Catarina, Claudio Emílio e Banir E também presente no programa aqui hoje, com a sua presença marcante aqui O pessoal do CTG Vai falar da 40ª Festa Nacional Isso, nacional aqui do nosso CTG de São José Daqui a pouquinho eu vou conversar com eles, vou falar da programação Vou bater aquele papo bem descontraído E vou apresentar aqui um musical também, musical cancioneiro gaúcho Lá da raiz, das raízes lá do Rio Grande do Sul Aqui no programa Valde Pereira daqui a pouquinho Vamos trazer a nossa atração nacional já de praxe no programa Valde Pereira Há 7 anos do ar Vamos trazer a nossa atração nacional aí Solta aí meu maestro Marcondes, meu super diretor Capricha aí, vamos lá Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Assim ó Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso do remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Preciso de um remédio que cure essa saudade Diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Seus efeitos São os efeitos É isso aí, estamos de volta Com o programa Walter Pereira Nessa terça maior Hoje um programa muito especial Com a presença aqui dos artistas E desse pessoal do CTG Que vai cantar agora no programa Walter Pereira Daqui a pouquinho nós vamos falar da programação Nós vamos conversar aí com o Júnior daqui a pouquinho A programação do CTG Que começa no próximo dia 28 Quadragésima Festa Nacional Aqui em São José Vamos lá Então os meninos aqui Só na caixa O pessoal do CTG Nessa terça maior programa Walter Pereira Vamos lá Júnior, não errei Vamos lá Eu vim pra contar a história de um tato que já morreu Passando muito trabalho por este mundo de Deus Anda, roda, o tatu é meu Voltinha no meio Tatu é teu Anda, roda, o tatu é meu Voltinha no meio Tatu é teu O tatu não calça meia Pois não tem o pé rachado Tem a cintura de moça E os olhos de namorado Anda, roda, o tatu não cansa O sapateado é o bom da dança Anda, roda, o tatu não cansa O sapateado é o bom da dança Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O tatu subiu a serra com fama de laçador Bota laço, tira laço Dando o pé à luz de amor Tatu, 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 tatuá Moça bonita de caxanga Tatu, 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 tatuá Moça bonita de caxanga Sensacional Pessoal do CTG Mostrando aqui a 40ª Festa Nacional Lá do CTG Que vai acontecer no próximo dia 28 Começa dia 28 Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Júnior O Júnior Furtuoso Daqui a pouquinho nós vamos conversar Falar da programação Tá bom? O pessoal pode sair Ligue pra cá Participe com a gente no 3357-5407 É o nosso telefone É o telefone da Prime TV Você pode ligar pra cá Pode conversar com a gente no ar O telefone de produção do Walter Pereira Está na tela aí É o 9972-1517 Você liga pra mim É? Manda a sua mensagem Se você é músico Se você canta Faz alguma coisa diferente Vem ao programa Walter Pereira Vamos trazer essa super atração Aqui no nosso estado de Santa Catarina É? Tá tocando em todas as FM Eu fico feliz com isso Todas as FM do estado de Santa Catarina O nosso super Rogério Rodrigo Barreto Rogério é outro amigo meu Rodrigo Barreto Nessa terça maior Programa Walter Pereira Obrigado Rogério é o Blue Rogério é o Blue O nosso amigo Tá em São Paulo Tá em São Paulo Vai e não sai de lá Tá E Rodrigo Essa dança tá boa rapaz? Tem que ter ouvido aí Nas FM O pessoal tá te ajudando bastante Tá legal Tocamos agora na abertura do Michel Teló Ali Na festa do aniversário da Palhoça Tudo certo Tá tudo bom né rapaz? Tudo ok Fico feliz rapaz Saber que tu vinha no meu programa E foi um sucesso A gente tá na praia Rodrigo Barreto Que bom Tá bom? Solta aí o primeiro sucesso Desse super Rodrigo Barreto Aqui no programa Volta Pereira Na festa maior Capricha aí Ela fuma mais do que eu Ela fuma mais do que eu Me deixa louco Me muda, me sacode Rebola seu computador Me fazendo enlouquecer Quem vê? Ela se toda alinhada Chegosa e maquiada Anda sempre perfumada Não diz que não tá com nada E espera a semana inteira Pra chegar na sexta-feira Corrida a mulherada Pra tomar uma gelada Depois cair na ganda É tomar um risco Na balada No meio da madrugada Ninguém vai me segurar Ela só consegue mais Quando entra no meu carro E a bebida acabar Porque ela bebe mais do que eu Ela fuma mais do que eu Me deixa louco Me muda, me sacode Rebola seu computador Me fazendo enlouquecer Vem de latino Rebolando com jeitinho Vou olhar bem safadinho Minha mão Eu sinto ao vinho Sei que vou me arrepender Na hora de ir embora No brilho da madrugada Ela diz que está cansada E que quer ir para casa Eu não posso aceitar A briga vai começar Eu só quero te amar Até o dia clarear Mas ela bebe mais do que eu Ela fuma mais do que eu Me deixa louco Me muda, me sacode Rebola seu computador Me fazendo enlouquecer Vem de latino Rebolando com jeitinho Vou olhar bem safadinho Minha mão Eu sinto ao vinho Sei que vou me arrepender Porque ela bebe mais do que eu Ela fuma mais do que eu Me deixa louco Me muda, me sacode Rebola seu computador Me fazendo enlouquecer Vem de latino Rebolando com jeitinho Vou olhar bem safadinho Minha mão Eu sinto ao vinho Sei que vou me arrepender Terça maior Programa Walter Pereira Há sete anos no ar São sete anos Mais de 1.200 horas de programa Que bom, né, senhor Walter? É, a audiência é boa Quem vem é mais de 1.200 horas Pelo menos a gente sai na rua Ninguém fala mal da gente Tá bom, vai voltar daqui a pouquinho Tá bom? É isso aí Ligue pra cá Participe com a gente No 3357 5407 É o nosso telefone Vou falar agora com o nosso Super O nosso Super Júnior O Júnior vai conversar com a gente Vamos falar aqui da Da 40ª Festa Internacional Nacional Nacional 40ª Rodeio Nacional CTG Os Praianos Boa noite, obrigado por ter vindo É, satisfação muito grande Todo o pessoal aqui do CTG Né, prestigiando aqui essa festa Que começa no dia 28 Eu queria que tu falasse Alguma coisa dessa festa Que começa no próximo dia 28 de abril Vamos lá, vamos lá De 28 de abril Primeiramente, Walter, boa noite Boa noite a todos os telespectadores Da Prime TV Que nos ouvem aqui Que nos acompanham na grande Florianópolis E também todo o estado de Santa Catarina O Rodeio Nacional Do CTG Os Praianos Começa dia 28 Uma grande atração Um momento ímpar Uma das maiores festas de Santa Catarina O maior rodeio do estado de Santa Catarina E tradicional, né Um evento com 40 anos Você pôde acompanhar Junto com os telespectadores Uma pequena apresentação Da nossa artística Que muito bem representada Pelos casais que estão aqui Daqui a pouco a gente vai falar também E é uma festa que divide-se Entre provas campeiras Provas artísticas Nós temos este ano Uma apresentação internacional Do encantador de cavalos Monte Robert Um americano Que inventou a doma racional Aquele filme O encantador de cavalos Do Robert Redfosser Não me engano Concorreu o aço É Foi Foi Exatamente Baseado na vida De Monte Robert E ele Já esteve sábado conosco Numa cavalgada belíssima Com cerca de 800 cavaleiros Aqui na cidade de São José Está mostrando a laguna É Isso mesmo Olha só o costelão Que está passando aí E isso aconteceu sábado No CTG Os Praenos Com a presença do Monte Robert Mais de 800 cavaleiros Uma festa belíssima E essa cavalgada E esse costelaço aí Volta Ele acontece para Anunciar a festa Que é o CTG Os Praenos O rodeio de CTG Os Praenos Tudo bem Não Mas eu vou Não Eu tenho muita coisa para conversar Eu não vou falar de calendário Nossa Eu vou falar de shows Nossa Temos muita coisa A moça ali Quer falar alguma coisa A dona Fátima A dona Fátima Ela vai falar conosco Sobre a parte artística Eu vou falar Nós vamos falar muito Fátima Fala um pouquinho Para deixar mais Com o outro blog Boa noite Obrigado por ter vindo Boa noite Obrigada por ter nos convidados Todo ano vocês estão aqui Todo ano a gente está aqui Todo ano a gente está aqui E eu venho falar Sobre a nossa A parte artística